Me escondi Pra não ter que ver você dizer Coisas que eu não merecia ouvir Era você ou eu Escolhi O pior lugar pra me esconder E tranquei por dentro de você E não sei mais sair Pela rua penso em ti Volto em casa penso em ti No trabalho sem querer Quando vejo tô pensando em você Ter surgir De onde eu não imaginei E aprendi que eu nunca sei Enganar meu coração Escrevi Frases soltas pelo chão E esperei você dormir Pra jurar minha paixão Escolhi O pior lugar pra me esconder Me tranquei por dentro de você E não sei mais sair E não sei mais sair É... É... E surgir De onde eu não imaginei E aprendi que eu nunca sei Enganar meu coração Escrever frases soltas pelo chão E esperei você dormir Pra jurar minha paixão Escrever frases soltas pelo chão Nas ruas de outono Os meus passos vão ficar E todo abandono que eu sentia vai passar As folhas pelo chão que um dia o vento vai levar Meus olhos só verão que tudo poderá mudar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Daria pra escrever um livro se eu fosse contar Tudo que passei antes de te encontrar Pego sua mão e peço pra me escutar Seu olhar me diz que você quer me acompanhar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Quero ter você bem mais que perto 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 Amém